Eu sempre fui assim mesmo O chinelo no bar Não dá pra evitar bate-papo informal Quando saio pra comprar um pão Falar de futebol e do que tá rolando de novo Na televisão Suburbano nato Com muito orgulho Mostro no sorriso Nosso clima de subúrbio Eu gosto de fritar De jogar uma pelada Domingo de sol E fazer churrasquinho com a linha esticada No poste passando o ceró Canta a parte do alto Do morro no asfalto Sem discriminação Meu nome é favela É do povo do gueto A minha raiz Becos e vielas Eu encanto e canto uma história feliz De humildade Verdadeira Gente simples de primeira Eu sempre fui assim mesmo Parceiro fiel que não deixa na mão É o meu jeito de ser Falar com geral e ir a qualquer lugar É tão normal de me ver Tomando cerveja Calçando chinelo no bar Não dá pra evitar bate-papo formal Quando saio pra comprar um pão Falar de futebol e do que tá rolando De novo na televisão Suburbano nato Com muito orgulho Mostro no sorriso Nosso clima de subúrbio Eu gosto de fritar De jogar uma pelada Domingo de sol E fazer churrasquinho com a linha esticada No poste passando o ceró Canta a parte do alto Do morro no asfalto Sem discriminação Porque Meu nome é favela É do povo do gueto Homem e raiz Beco de vielas Eu encanto, encanto Uma história feliz De humildade verdadeira Gente simples de primeira Sabiela, meu nome, qual é? Meu nome é favela É do povo do gueto Homem e raiz Beco de vielas Eu encanto, encanto Uma história feliz De humildade verdadeira Gente simples de primeira Salve, ela Meu nome é favela Meu nome é favela É do povo do gueto Homem e raiz Beco de vielas Eu encanto, encanto Uma história feliz De humildade verdadeira Gente simples de primeira Gente simples Gente simples de favela 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 Gente simples de favela